Hoje é dia, que dia é hoje? 2 de julho, está muito frio na rua, olha lá, nossa casinha, casinha da Sofia Farias, ali está a mamãe Vilela, ali mamãe, dá um tchau mamãe, mamãe dá um tchauzinho, está logo de frio, está dormindo a mamãe, que linda, olha os olhos dela verdes, olha que linda, no inverno fica mais verde ainda, aqui está a mochila, as galinhas estão no galinheiro, a Sofia vai tendo para a escola, papai está levando a Sofia, né? E que hora sua filha? 3 horas, 3 horas? Não, são, vamos olhar no relógio do carro ali, são exatamente, falta 4 minutos para a tua aula, nós já estamos chegando lá, tá? Vamos indo então? Vamos. Então vamos indo embora, vamos indo embora, segura aí, não pode andar na frente, só hoje, que é pertinho, tá? Vamos indo, vamos sair do portão aqui, papai dirigindo, papai Farias. A quem que vai fechar o portão? Ah, mamãe Farias. Fecha aberto, ah não, vamos lá buscar a barana, mãe. Você fecha, mãe? Mamãe, vai lá fechar o portão lá, mamãe, nossa amiguinha. Vai lá fechar o portão. A Sofia está comendo a bala. A Sofia está comendo a bala e eu vou dar um pause no vídeo. Retomou o vídeo, estamos a caminho da escola com a Sofia, dá um tchauzinho aqui, Sofia, fala, para onde está indo? Vamos atrás. Nós estamos indo lá para a escola, levando a Sofia, Vedela, Farias e a mamãe lá atrás com o frio do inverno, está muito frio hoje. Então solzinho bom até na rua aí, rua 1, nós Santa Rita de Cássia, estamos indo para a escola Pajel. Pajel? É, Pajel. Hoje eu vou ir para a escola Pajel? É, a escola Pajel da Sofia, lá, lá está a escola, lá no fundo do vídeo, lá, lá. Estou vendo, lá está a escola Pajel da Sofia, Laine, estamos indo para a escola Pajel da Sofia, manda um beijo para a vovó Maria. E diz assim, beijo vovó Maria. Beijo vovó Maria. Beijo vovó, vovó Paulo, diz. Beijo vovó Paulo. Fala alto. Beijo vovó Paulo. Agora os coleguinhas da Sofia todos lá, lá. Eu quero ficar no carro aqui. Sofia, Sofia, fala que o papai lá são os seus coleguinhas, filha. São? São. Qual o nome deles? Lívia. Quem mais? Está muito frio na rua, filha. Pajel são. Quem? O Pajel são. Quem mais? Bateu o sino lá. Bateu o sino lá. Não, 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 não.